Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tonstone e hoje eu tenho um conteúdo todo meio diferente para vocês, coisas que nunca postei nesse canal. O que é isso aqui? Bem, como o título já diz, é como montar seu estúdio, como passar as coisas do analógico para o digital, analógico para digital, digital para analógico, como mesclar tudo, como qualquer coisa pode ser conectada e hoje em dia qualquer coisa pode ser usada no estúdio. Eu estou aqui com alguns dos equipamentos que eu uso no meu estúdio, eu vou passar aqui um a um mostrando exatamente o que eu tenho, o que eu uso, por que eu uso, tá? Muito simples e o motivo por que eu estou fazendo esse vídeo é porque tem muita gente com dúvida, eu sempre vejo as pessoas mandando dúvidas, como é que conecta isso, como é que você passou o microfone por ali, por aqui, como é que você usou aquele rack, aquele compressor que é esse aqui embaixo que eu vou mostrar daqui a pouco, como você fez tal coisa e eu sempre tento responder, mas as pessoas ainda tem dúvida, então o que você quer saber, eu vou fazer, eu vou fazer um tutorial assim, 20 minutos, 30 minutos, não sei quanto tempo vai durar, mostrando exatamente como a gente faz isso aqui, como é que a gente configura isso tudo, tá? Então vamos começar com o que eu estou usando, né? Primeiramente o cérebro da coisa, na real o cérebro é o computador, mas ele fica de fora porque não é o caso. O cérebro da coisa toda aqui é a minha placa de áudio, uma Behringer UMC404HD, com 4 entradas midas, XLR-P10, 4 controladores, um headphone jack aqui atrás, pra gente segurar e mesclar isso daqui tudo, e aqui atrás temos duas saídas, desculpa, uma entrada e uma saída mida, uma entrada USB, agora esse aqui que é legal, duas pares de headphone, duas pares de monitores, monitores A e monitores B, depois eu entro mais em detalhes porque isso aqui, duas saídas XLR para seus monitores e quatro entradas, isso daqui é o que nós estaremos usando para conectar tudo isso aqui junto, porque, independentemente disso aqui na frente, isso aqui é onde o Phantom Power vai estar ligado, para usar o microfone condensador, esse aqui é o meu Samsung C01, que eu uso para fazer meus vídeos aqui no canal, e isso aqui é o microfone dinâmico, o microfone dinâmico ele não precisa ter Phantom Power, eu vou entrar mais em detalhe aqui, o que é Phantom Power depois, tá? Continuando, o que nós temos aqui? Já deu para perceber que eu sou fã da Bagger, né? Então, continuando, aqui eu tenho o meu mixerzinho, não é USB, é analógico, e isso daqui, isso aqui depois entra com a placa aqui para a gente poder te mostrar exatamente como é que funciona, são seis canais, duas entradas XLRs com Phantom Power, que é esse botão aqui embaixo, um Phantom, ele tem o Tape Out, que eu vou mostrar depois aqui que é isso, mas a mais importante, esse botão, essa girada vermelha aqui, que é o efeito, o Send e o Return, eu vou mostrar exatamente como é que isso aqui se conecta com isso aqui, outra coisa analógica, e como é que a gente pode ter um controle total disso aqui, beleza? Continuando, eu uso uns pads, meio esquisitos, eu uso um iRig, só um pad normal, que eu configuro meus mídias aqui mais para o Ableton, mas o que eu realmente uso, estou usando muito agora no Ableton, é a minha APC, minha APC20, que foi a minha mais recente aquisição, X de adesivos, dá para perceber, porque eu achei que ficou maneiro, tá? Isso aqui eu uso muito no Ableton, nós não estaremos entrando muito em detalhes nisso aqui hoje, porque como eu já falei no começo do vídeo, nós temos o tutorial de técnico, que é onde eu vou fazer tudo isso, onde eu vou fazer essa configuração toda. Ah, de headphones, né? Mas é só para mostrar onde é que eles se conectam, que eles se conectam aqui na frente, e meu UMAS25S, que é um controlador mídia, ao mesmo tempo o controlador do Ableton, ou qualquer outra coisa que eu se configurar o mídia, mas o mais legal dele, é que ele também é uma placa de áudio, então em vez de eu ter que ter comprado isso aqui, eu poderia ter usado isso aqui direto nos monitores, mas como eu queria o poder do XLR, e também as entradas midas, mas só que isso aqui não tem em Phantom Power, então, é, aí que mora o problema. E aí? Hum, derruba mesmo, isso mesmo, bota pra fuder. Suave. Continuando. Isso tá me preocupando muito, na real. Sabia, não, desculpe, nada demais, é uma parada com a câmera. Deixa eu fazer um corte aqui depois, edição. Beleza, continuando, o que que nós temos aqui? Eu tenho meu compressor, meu Composer ProXL, tá? Da Bellinger também, né? Também é o dela. O que que isso aqui é? Basicamente, ele é um limitador, um compressor, um gator, tudo mais, e principalmente um de-esser. Um de-esser é essencial para microfones e concentradores. Eu não uso isso aqui muito, eu uso mais quando eu vou gravar alguém cantando, que aí eu uso, mas pros meus vídeos no YouTube e tudo mais, eu passo direto pela placa de áudio, mas isso aqui é mais um extra, sabe isso aqui? Pensa como se fosse mais um extra, tipo, botão de liga e desliga, e ele é dopado de entradas e saídas aqui atrás, porque como eles são dois canais, eu já até deixei tudo direitinho aqui. Isso aqui são as saídas, saída master e a entrada do primeiro canal e do segundo canal. Exatamente, vamos configurar tudo isso aqui agora. Eu sei que esse vídeo não pode ser para todos no canal, porque é difícil de entender, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para explicar isso aqui tudo para vocês. Começando, deixa eu só limpar um pouco isso aqui, porque a gente vai focar mais nesses três elementos, mas nesses quatro. O que eu posso fazer é tirar tudo isso aqui que eu não estou usando e passar para o lado, só para nós termos mais espaço aqui na mesa. Tirei, limpei e agora vamos trabalhar só com os pistões, porque agora vai ter um treinão de cabos. Como é que nós configuramos isso tudo? Como é que nós usamos isso tudo aqui? O que nós podemos fazer, na real? Há duas coisas muito importantes que você tem que levar em consideração quando você compra o seu microfone. Um, se ele é condensador. Se ele é condensador, ele vai precisar de mais 48 volts para rodar, que é uma medida standard, uma medida normal. Não pergunte por que, mas é assim. Aqui atrás, ele tem um botãozinho para ligar e desligar o Phantom. Ele liga os Phantom só nesses daqui. Tá? E aqui atrás, ele deixa desligado. Ele não liga o Phantom nesses quatro aqui atrás. Então, como é que a gente configuraria isso, né? Como é que a gente mostraria isso? Se fosse para conectar um Phantom Auto, tem um par de cabos XLR aqui. Aqui, deu sopa, né? Sobrou aqui no Phantom Auto Studio. É muito simples. Isso aí todo mundo sabe, né? Conecta na frente. E depois conecta aqui. Se eu conseguir acertar a porra da orientação. Aqui, pronto. Foi. Aqui, pronto. Mas para você poder usar e ligar, você tem que ligar o Phantom aqui atrás. Beleza, tirando isso, isso aqui é a parte mais simples do tutorial até. Se eu conseguir também tirar o cabo aqui de dentro, né? Conseguir. Beleza, eu vou tirar esses dois daqui. Deixa aqui, porque eu ainda tenho mais uma coisa para mostrar. Agora, se você quisesse, se você quisesse, fazer uma conexão um pouco melhor, algo mais refinado, o que eu posso recomendar para você é usar um milhão de cabos jogados aqui, né? Como sempre. O que nós podemos fazer é expandir a nossa base. Em vez da gente ter que controlar tudo por aqui, na placa de áudio, a gente pode usar um mixer externo. E como é que a gente conseguiria fazer esse efeito? É muito simples. Para a gente não deixar a placa feia e tudo mais, a gente usaria as conexões traseiras. Um e dois. Assim, simples. Conectando um e dois, porque aqui atrás é mono. Então, se você quiser stereo, você tem que conectar dois canais. Beleza, mas como é que você conectaria? Eu só vou usar um cabo, né? Por exemplo, vou conectar aqui na esquerda, na saída aqui e vou conectar na entrada aqui. Tá bom, simples assim. Se você quiser mais controle ainda, agora como é que nós podemos configurar isso aqui melhor ainda? Nós podemos... Como esse mixer também suporta Phantom Power, como eu já mostrei no começo do vídeo, nós podemos conectar o condensador direto para cá. Em vez de conectar ele direto na placa de áudio e só ter o controle de volume, que é o que nós temos aqui, que é o controle de volume, só, nós poderíamos ter mais controle, mais opções, que são o low, o mid, o high, o fx e o piano, para ver se a gente quer na esquerda ou na direita. Tá? Isso aqui é muito simples. Até aqui todo mundo entende. Mas agora que realmente vai começar a ficar complicado é quando a gente mexe com isso tudo aqui atrás. Eu vou deixar conectado aqui. Tá? Ah, e lembrando também que se você quiser conectar... Você querendo conectar um microfone que não tenha Phantom, você conecta ele diretamente... Aqui, na esquerda ou na direita, eu sei que escolhe. Bem, vou deixar aqui. Então, já temos dois microfones conectados. O Phantom pode estar ligado, só o condensador vai estar recebendo a energia, porque o Phantom Power, ele passa pelo XLR e não pelo P10 normal. Então, isso aí já está resolvido. Agora, se a gente quiser realmente complicar essa história, a gente quer ter mais controle ainda de toda a situação, porque, basicamente, isso aqui só está recebendo o sinal que a gente manda. Pode estar mandando o sinal direto para ele, como eu mostrei antes, ou a gente pode estar mandando o sinal por aqui, e ter mais controle. E conectar uma caralhada de coisa. Se quiser conectar um amplificador, se você tiver os cabos para conectar um amplificador de guitarra, você pode conectar. Talvez eu até pegue um amplificador que esteja ali atrás e mostre como é que eu conectaria para vocês. Tá? Mas, tirando isso, vamos lá. Eu vou mostrar também como a gente pode conectar esses dois aqui atrás. Basicamente, como eu falei que isso aqui também é uma interface, você pode ter dois computadores ligados na mesma placa de áudio. E aí também entra mais um pouco mais de sabedoria, mas eu vou pegar um cabo aqui atrás, porque tem uma parede de cabos aqui, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Eu achei mais um P10, que eu vou usar daqui a pouco aqui no vídeo, mas eu vou mostrar o caso com um par de XLR. Não, vocês já me erram. E, perdão. Só que eu preciso tirar uma luz aqui. Eu peguei um RCA pra mostrar como é que você faria a conexão. Esse aqui é muito simples também. No mesmo caso, você vai pegar o output, isso aqui. E você vai botar no tape-out. No tape-in, quer dizer. O que é o tape-in? Nesse caso dessa mesa, basicamente o tape-in é o outro mixer. Em vez de você ter tudo conectado, eu estou mostrando várias conexões aqui, mas em vez de você ter tudo conectado, aqui você também pode fazer por aqui. Que é como se fosse um auxiliar da mesa direto. Mas, em relação a esse aqui, como esse aqui também é USB, você estaria passando a informação dele pro USB. Então, não necessariamente você precisaria desse cabo. Mas eu tenho um caso aqui que eu vou mostrar também, como é que a gente poderia usar esse cabo. Se você quiser se ampliar, ou você só quiser conectar seus instrumentos diretamente nos seus monitores. porque como isso vai estar passando pela placa de qualquer maneira, voltei. Como a gente está passando isso pela placa de qualquer maneira, por exemplo, se você quiser conectar uma DDJ a alguma coisa do tipo, como eu tenho uma DDJ aqui, eu gostaria de conectar ela direto por aqui pra não ter que ficar mexendo um montanhado de cabos aqui atrás. Isso aqui ficaria grudado contra a parede e eu nunca mais teria que mexer nisso na minha vida. Eu deixaria isso aqui no 50% de volume e mexeria só nisso aqui. Tá? É isso que eu estou querendo mostrar. aqui atrás esse aqui é um péssimo exemplo também, mas vai ser esse aqui mesmo. Aqui atrás nós temos uma saída RCA. Pra aqueles que estão se perguntando, isso aqui é uma vitrola. Tá? Nada demais. De vez em quando eu pego meus samples de músicas antigas aqui. Eu pego meus discos, eu abro, deixa eu ver se consigo abrir aqui agora, eu abro e eu tenho uma vitrola e eu boto meus vinis antigos aqui pra escutar e ao mesmo tempo sampliar eles. E a mesma coisa você conectaria ele diretamente aqui na mesa. Isso aqui é só uma das ideias. Você pode fazer isso com qualquer coisa. O ideal é ter um mixer. Se você for gravar coisas externas, o legal é ter um mixer. porque é mais fácil de você depois poder controlar e como eu falei, isso aqui ficaria fora do caminho pra sempre. Agora que eu já acabei com isso aqui. Droga fora, obviamente, que é uma mentira. Tá, agora como é que a gente vai ter mais controle disso aqui? Eu vou mostrar dois jeitos que a gente pode configurar o Composer. Eu sei que esse vídeo tá um pouco longo, tão que 11 minutos, eu sei, desculpa gente, tá um pouco longo, mas isso é realmente importante. Você saber como é que essas coisas funcionam porque na hora que der merda você tiver no estúdio na casa de alguém ou no estúdio profissional na hora que der merda você vai saber exatamente o que procurar, o que degrada o sinal e o escaralho A4. Como é que a gente tira disso aqui e manda pra isso aqui mas manda pra isso aqui de volta? Lembrando que o Phantom Power ele não passa pra cá. Isso aqui não pode ser ligado diretamente no Phantom Power. Você tem que ligar isso aqui usando o FX Sense and Return. muito simples essa conexão. Você pegaria o FX Sense que é isso aqui. Deixa eu ver se eu posso mostrar mais na câmera. Você pegaria o FX Sense que controla esses botões vermelhos aqui. Não sei se eu controlo exatamente. Aí que tá. Pegou o Sense você vai mandar pra dentro do rack seja lá qual rack que você estiver usando. Eu tô usando isso aqui por exemplo. Você vai mandar de volta para o rack nas entradas. Eu vou usar essa entrada aqui. Pum. Acabou. Não, mentira. Pera aí. Conectei errado. Desculpa. Não, é gente. É só usei o cabo errado. Eu acabei confundindo aqui. Você vai usar um P10 nesse caso. Bota nele. E aqui atrás você vem na entrada e você só conecta. Conectou. Agora qualquer sinal que tiver saindo daqui aí você botaria tudo você zeraria tudo isso. Qualquer sinal. que está entrando aqui pelo microfone tá sendo equalizado aqui mas aqui que tá o processador de efeito. Isso é como se fosse um VST externo. Imagina assim. Aí você tá mandando o sinal você aqui no botão vermelho você escolhe quanto você quer mandar desse sinal pra esse aqui. Normalmente as pessoas gostam de mandar 100% porque aí não satura o sinal. Beleza. Tirando daqui mandou pra cá como é que você manda de volta? Você tem duas vezes que você pode fazer isso. Tá? Ou você manda de volta ou você manda de volta por aqui mesmo no Stereo Ox Return que é o que eu vou fazer exatamente ou você mandaria de volta pelo canal externo. Mas se você mandasse de volta pelo canal normal e não pelo FX você basicamente o que estaria acontecendo é o seguinte você estaria mandando 100% do sinal pra cá pra esse aqui e esse aqui estaria mandando de volta 100% do sinal pra isso e o sinal ia ficar num loop basicamente não ia sair daqui e o que aconteceria é danificaria seu equipamento e isso até seus monitores. então tirando daqui tirando daqui é mais simples ainda você tem uma saída XLR plugou tá? e mandou de volta tira assim e agora você tem total controle num putão de toda essa caixa e é basicamente um mixer bem roteado você pode fazer já no meu tutorial de como mexer na FL eu basicamente eu roteio tudo tipo eu deixo gostar eu deixo deixar tudo bonitinho pra quando eu estiver roteando aí você vai conectando quanto mais coisa melhor tipo quanto mais melhor sempre mas aí tipo você vai conectando aí você vai enchendo e você vai tendo mais e mais toda vez mais que você conecta alguma coisa nova você ganha mais um pouco de controle sobre o que que tá entrando isso aqui é muito num setup mais manual tipo você tiver gravando uma guitarra você tiver gravando um instrumento alguma coisa do tipo deixa eu pegar aqui uma guitarra pra vocês verem na real acho que eu vou fazer até com o modificador pra vocês terem uma ideia melhor ainda do que eu tô falando deixa eu pegar um modificador né está jogado aqui no dom de quarto eu estou se mexendo ele é muito tá beleza mesmo conceito se aplica aqui no que eu mostrei a gente vai tirar esse sinal daqui né a gente poderia passar por exemplo se você tiver um um vox ou um marshal que você gosta de um tubular alguma coisa do tipo aí você vai configurar e tá vendo que aqui na frente tem headphone todos devem ter eu assumo mas tem os modelos que aqui atrás tem tem aqui atrás tem um output muito pequeno não consigo ver se vocês veem na câmera mas aí é a mesma coisa o output você conecta aqui e você joga de volta pra cá só que em vez de você jogar no fx você pode jogar no fx sender return basicamente você teria modulando o gain nesse caso um reverb base aqui um bass um volume e um treble muito simples um ultra gain que tem nesse modelo aqui então gente é isso é complicado é alguém já explicou no youtube não eu nunca vi ninguém explicar isso no youtube eu sei eu tô andando pelo quarto e falando ao mesmo tempo uma coisa mais não pra final do mundo mas vai por mim isso funciona então alguma coisa fez barulho que eu deveria ter feito aí agora você tá com tudo conectado aqui tudo isso aqui todos esses cabos toda essa merda aqui pode ficar escondido em algum lugar porque a única coisa que vai entrar na sua placa de áudio será aqui por trás acabou e aqui vai conectar no seu no seu no seu no seu mastano desculpa nos seus monitores de áudio então gente lembrando é daqui pra cá isso aqui isso aqui é o coração digital isso aqui é o coração analógico você quer tirar toda a conexão do coração analógico uma dápia digital e do analógico você pode mexer com outras coisas analógicas seja um vinil como eu mostrei seja uma caixa de som seja um rack se for no caso de um rack você tem a opção não aqui atrás nesse modelo não mentira tem aqui na frente tem uma opção chamada bypass o que acontece o sinal que estiver entrando aqui imagina que tem dois racks o sinal que está entrando aqui e saindo pra cá em vez de voltar direto pra mesa volta para outro rack aqui atrás o bypass basicamente ele desliga todos os processadores isso aqui vira só como se fosse uma extensão de cabo aí você escolhe o quanto você quer de efeito e tal você desliga e liga cada rack individualmente tem patch base pra fazer isso? tem mas se você não quiser gastar dinheiro com patch base é que é o melhor jeito de fazer então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sim, foi complicado de fazer foi pra caralho todos os dias tentando gravar isso não está dando certo então gente eu espero que vocês gostem se inscrevem no canal deixa um like alguma coisa pra ver se vocês querem mais vídeos desse tipo mais na parte de hardware porque eu falo muito de software e não falo muito do hardware que é importante então gente até a próxima valeu aí abraço a todos